Música Durante mais uma manhã de atendimento na turma do Wiki, a visita de um vilão do bem mudou a rotina das crianças que estão em tratamento contra o câncer. O personagem Darth Vader da série Guerra nas Estrelas saiu das telas de cinema e veio até ao FSM. Desde o ano passado, o projeto Darth Vader Legião do Bem realiza trabalhos voluntários em hospitais e centros de tratamento. Dessa vez, o projeto trouxe para a turma do Wiki o cine Star Wars. Além da exibição do filme, é claro que a pipoca não podia faltar. A ideia é tornar a rotina das crianças um pouco diferente do habitual. Elas estão, de uma certa forma, debilitadas pela doença. Então, isso aí nós queremos trazer um momento de alegria, trazer uma descontração, fazer um grande diferencial. É um momento que elas estão aqui na consulta médica e elas saem para assistir os filmes. Para o filme, elas saem para assistir fotografia com os personagens e elas ainda ganham os brinquedos. Antes do cinema, a criançada já registrava os primeiros momentos na companhia dos personagens da série. Mesmo com a grande movimentação de pais, médicos e outros pacientes, todos estavam atentos ao filme. No meio da sessão, Darth Vader e os outros personagens interromperam o filme para distribuir brinquedos e doces para as crianças. Júlio César, de apenas 5 anos, veio da cidade de Redentora, no noroeste do estado. Acompanhado de sua mãe, ele vem todos os meses até a turma do Wiki para fazer o seu tratamento. Eles ficam muito felizes, né? Eles se sentiam emocionados, né? Júlio, tu conhecesse os personagens já ou não? Não. Não conhecia? E tu gostou deles? Sim. O que que tu ganhou? Ganhou o brinquedo lá, né? Um carrinho, um caminhão, né? Caminhão. É verdade? Tu gostou do presente? Uhum, gostei. O nome dele é Caçambinha. Caçambinha, o nome do brinquedo? Uhum. Tá traduzido então aí, né? A alegria dele. É, sim. Eles ficam muito felizes mesmo. E é muito positivo, né? Tudo é novidade para eles. E, inclusive, eles aprendem muitas coisas, né? Cada dita é uma coisa diferente para eles. Então, a metade da dor deles é aliviada, né? Aí. Sim. Eles ficam muito felizes. A brincadeira é uma maneira de espantar a tristeza dos pequenos enquanto eles aguardam a consulta. Muita criança, quando vem para cá, não vem tão triste. Gosta de vir, né? Porque senão, antes a gente trazia meio forçado. Agora, com essas ações, assim, ele vem mais tranquilo. É um incentivo. É um incentivo, vem a mais. É um incentivo a mais para eles virem. Para nós, é bem melhor ele acordar e pedir para ele vir para o IK, né? A ideia foi inspirada em uma iniciativa realizada nos Estados Unidos e é a primeira versão brasileira registrada em uma universidade pública como projeto de extensão. Tivemos uma audiência com o reitor e, desde então, era para organizarmos o projeto para ir para o hospital virar um projeto a princípio básico. Então, o reitor enviou diretamente para o hospital para virar o projeto de extensão. Até o final do ano passado, mais de 700 crianças foram atendidas na turma do IK. Através de ações como essa, se desperta um dos grandes responsáveis pela evolução do tratamento contra o câncer infantil, o RISO.